Pra quem tava na dúvida se a interrupção em Davidson Figueiredo vs. Brando Moreno no sábado foi correta, a resposta é absolutamente positiva. Porque o Davidson teve afundamento de ossos nasais e hemorragia interna e externa no olho direito. Soa bem preocupante, mas tudo será resolvido com cirurgia. O Davidson só tem que ficar seis meses sem treinar, ou seja, adicionando aí mais um campo completo, só deve voltar a lutar no final de 2023 ou início de 2024. Uma pena porque vai ter que lidar com o luto da perda do cinturão em inércia, logo no momento em que podia aumentar a frequência na divisão de cima, até 61kg. Porque se o Davidson só fez uma luta em 2020, uma luta em 2021 e uma luta em 2022, você pode botar integralmente na conta do corte de peso. Porque ele é um daqueles que precisam de meses e meses de dieta, força de vontade hercúlea e desidratação extrema pra alcançar os 57kg. E não é só uma questão de lutar drenado, com energia baixa, é que o cara tá levando uma vida extremamente restrita pela maior parte do ano. É até difícil de ficar de bom humor, curtir o processo, fora todos os impactos na performance em si. A migração do Davidson pro peso galo é uma daquelas absolutamente incontornáveis, como o Charles quando subiu pro peso leve, ou como terá que fazer o Hansa Tukmaev. A grande questão passa a ser, e aí o Davidson terá o mesmo protagonismo com 61kg, ou aos 35 anos sobe só pra cumprir tabela? A primeira coisa que eu observo é que de 57kg pra 61kg são só 4 de diferença. Não é como se ele fosse encontrar colegas com estruturas corporais totalmente diferentes. Pro Poiton subir hoje são 9kg. O John Jones que atuava, tava no dia da luta com 102, 103kg, agora vai competir com 115. O salto é muito maior. Sendo que tirar 4kg a mais nessa faixa de peso é especificamente complicado, porque representa quase 10% da massa corporal de um peso mosca. Não tenho a mínima dúvida que o Davidson vai ficar mais feliz, saudável, terá mais força, mais poder de nocaute, etc, etc. Mas a questão permanece. Ele vai conseguir bater de frente com os tops da divisão até 61kg? Historicamente, tivemos casos de sucesso e de fracasso em situação similar. Henry Cerrudo, Demetrio Johnson e Sérgio Pets subiram do peso mosca pro peso galo e afivelaram cinturões no UFC, no One Championship e no Belator. O John Lineker, inclusive, saiu dos 57kg pra ser campeão com 66kg no One Championship. Em outras divisões, olha só como o fim da desidratação extrema revolucionou carreiras como as de Robert Whittaker, Charles Dubronx, Dustin Poirier, Anthony Johnson e companhia. Mas alguns outros também tentaram e encontraram a porta fechada, como Alexander Gustafson, Johnny Hendricks, Kevin Lee, Israel DeSanya, o McGregor com 77kg, entre outros. Tecnicamente falando, o primeiro ponto a se notar é que, apesar de ter levado a pior na rivalidade com o mexicano, Brandon Moreno, Davidson Figueiredo foi um peso mosca absolutamente formidável. No UFC, são 12 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Só perdeu pro Moreno e pro wrestling do Jussier Formiga. Ainda assim, também venceu o Moreno e saiu dessa outra luta sem nenhuma marca no rosto. Venceu o Alexandre Pantoja, que será favorito pelo cinturão contra o Brandon Moreno, destruiu o Joseph Benavides, acabou com a carreira dele e também bateu outros dois ex-desafiantes número 1 da divisão. Falando no Benavides, ele é 15'2 no peso galo e não conseguiu lidar com o punch do Davidson. Agora, olhando pelo lado físico, com 1,66m de altura, 1,73m de envergadura e a força que tem, ele não vai ficar em tanta desvantagem. Por exemplo, o Davidson tem as exatas mesmas medidas do Merab do Ivalishvili. É um pouquinho mais baixo, mas tem alcance um pouco superior em relação ao Piotr Rian. E a gente tá falando do número 2 e do número 3 do ranking. Já o campeão Aljamã Sterling tem pouca vantagem também, nada que assuste. Só caras como o Cody Sanhagan e o Sean O'Malley, com mais de 1,80m, destoariam dele. O que pega mais, na minha opinião, é o retrato, o momento. O Davidson perdeu o cinturão, é psicologicamente pesado, né, uma perda. Vai fazer uma cirurgia delicada, fica muito tempo parado e ainda vai passar a lidar com caras maiores. Se voltar já com 36 anos, vai estar pronto pra tomar golpes naquele olho, superar tudo e ter as melhores performances da carreira? Acho a situação um pouco preocupante porque o Moreno também o venceu com o Wrestling. E na de cima, temos de Valishvili, Sterling, o Mar Nurmagomedov e companhia muito forte no setor. Até acho que o Davidson pode se dar bem, mas vai depender de casamentos pra emplacar, principalmente no começo. E como anda o humor dos matchmakers? Vão emparelhá-lo com o Ressler logo de cara, com esses grandalhões de mais de 1,80m? Ou, de repente, o servem com um Dominic Cruz, um Cody Garbrandt, pra deixar tudo mais divertido? Hoje, sendo bem sincero, acho que o Davidson seria zebra contra o Ian, o Valishvili, o Sterling e o Sam Hagan. Casaria ele com o Rob Font ou o Marlon Vera pra ver se vai ou racha. Mas, de novo, como o cara só volta em oito, nove meses, fica impossível projetar qualquer casamento agora. No final das contas, Davidson não tem outra escolha. Precisa ver o copo meio cheio, recuperar a autoestima moral e se apegar nas conversões, nas mudanças de sucesso. Mesmo quando a realidade da divisão até 61kg é uma das mais hostis. Talvez ele precise até subir de patamar se quiser disputar um cinturão de novo. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês também acham que o Davidson vai ter vida muito difícil com 61kg, como eu tô prevendo aqui? Ou não? Acham que ele pode atravessar a categoria, atropelar todo mundo e virar um dos raros duplos campeões? Ou, de repente, até um meio termo entre um e outro? Quero saber a sua opinião, comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí, por favor, pra gente retomar o nosso engajamento aqui no YouTube. E não percam a minha resenha de ontem, né? Em que eu falei sobre Alex Poitain vingando o Glover Teixeira, uma luta entre Alex Poitain e Jamarral Rio. É possível? Tá próximo? Quem seria o favorito? Você clica aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.